Oi gente, tudo bem? Olha, tô aqui hoje com vocês pra mostrar algumas coisinhas que eu estou preparando pra voltar às aulas, né? Uma cliente me pediu e umas clientes me pediram e eu tô aproveitando mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Gente, eu comprei os arquivos da Ilustra, tá? Segue lá, ela tem umas coisas lindíssimas, olha só, ela fez essas artes aqui das balas personalizadas e essas balas você pode dar tanto pro professor, tanto pros alunos, olha só que legal essa aqui, ó. Heróis de verdade não usam capa, eles ensinam. Olha, pra professor, essas aqui são bem direcionadas, ó. Ninguém influencia, não, a influência de bons professores ninguém consegue apagar. Então, assim, pra professor você pode estar dando como lembrancinha, né? Como um mimozinho pra ele também, de boas-vindas. E pros alunos tem várias, várias opções de balas, de cores, de frases, assim. O site dela tá bem recheado, assim, de umas coisas muito lindas. Aí eu nem, como eu já encontrei o dela prontinho, bonitinho, eu nem fui criar a arte. Eu simplesmente peguei lá, comprei o arquivo, né? É Ilustra, tá, gente? Se quiser, segue lá, ilustra.sim, no CIN, tá? Se você for procurar aí, no Google aí, tá bom? E aí, olha aqui também, aí tem adesivos. Os adesivos, tanto dá pra você usar no lápis, como na caneta. Os adesivos, inclusive, ó, deixa eu ver onde eu botei as minhas técnicas aqui. Os adesivos, eu coloquei, ó, o mesmo adesivo, você consegue colocar na caneta. Tem esse aqui de seja bem-vindo e também tem esse aqui, ó, que seu ano escolar seja incrível, né? São essas duas artes, as duas, são as duas frases, duas frases, né? Seja bem-vindo e que seu ano seja incrível. Mas ela tem todas essas cores aqui, ó. E o bom dessa, da Ilustra, é... Ela coloca, gente, tudo já do jeitinho pra você imprimir. Ela coloca tudo, tipo, os adesivos, ela coloca vários em uma folha só, sabe? Ela é muito cuidadosa, é muito legal o site dela. Eu amei, assim, as cores dela são muito bacanas, bem diversificado, muito legal. Então, assim, dá pra você fazer umas coisas lindas. E também ela coloca, além de colocar tudo junto, assim, as frases, várias em uma folha só pra você só imprimir, ela também te manda lá. Quando você compra o arquivo, você compra e ela coloca separado, uma por uma. Ou se você quiser já pronto, tudo junto, ela manda também. Olha que interessante também. Esses cards aqui, ó, né? E nesses cards você pode estar colocando a bala, né? Aí eu também lembrei, porque tem... Quando se for pra professor que você for dar, ou pra turma de alunos maiores, aí você pode pôr também o chiclete, né? Você põe a bala, você põe o chiclete. E são seis modelos desses cards, gente. Seis modelinhos. É porque eu já... Já enviei alguns e eu não imprimi outros. São seis modelos desses cardzinhos, assim, ó. Tem ele, assim, mais em branco. Tem o branco com um quadrinho. São vários... Ela dá seis opções desses cards pra você estar colocando ou a bala, ou o que você achar melhor, ou um bombom, ou o que você achar bacana, né? E aí também, ó, além dos cards aqui pra você com a bala, ela tem também, gente, essa caixinha. Olha essa caixinha, gente. Olha o mimo disso, gente. Isso eu não aguento. Aí você pode colocar aqui dentro também ou um bombom, né? Ou você pode estar colocando seis balas. Aí você vai aqui, você vai escolher seis frases diferentes. Seis, quatro, o que você preferir, né? Aí você vai colocar aqui, ó. Pera aqui, ó. Seis balinhas. Pode pôr bombom. Aí vai na sua cabeça. Você pode colocar uma de cada cor, uma com uma frase diferente. Pode ser cinco, pode ser seis. Cabe seis, ó. Né? Mas pode pôr cinco também. Você é que vê aí. Aí você vem só aqui, fecha aqui as abinhas, pega uma fitinha, ó. E fechou. Eu furei. Gente, ela não vem com o furo, tá? Ela vem assim, ó. Tá assim. Ela vai vir assim pra você. Aí você vai imprimir. Já vem no tamanho certinho de impressão, gente. Ela já vem assim, ó. Certinho pra você tá imprimindo. Ó. Já vem assim pra você tá imprimindo. Aí você só vai recortar. Aí aqui, gente, vocês vão... Aí a caixinha, você vai lá e tá recortada. Ela vai ficar assim, né? Aí eu deixa eu achar a posição, gente. Aí ela vai ficar assim, né? Aí você vai recortar, tal. Aí vai fazer o vinto, né? Na caixinha. Tem os pontilhados, ó. Tudo certinho. Gente, já vem no tamanho certinho de você imprimir, tá? Editar, tal, bonitinho. Aí doa, faz os vintos, né? Nosso aqui direitinho. Aí você só vai passar a sua colinha. E colar. Nas laterais. Até que eu esqueci a minha cola. Como é que a cola não tá aqui? Aí, ó. Vai colar nas laterais. E aqui, ó. Você vê, ó. Fecha a caixinha, né? Depois de coladinha lá. Ela vai ficar fechadinha assim. Só que ela não... Aí também tem um vinco aqui, tá, gente? Eu tô aqui... Eu esqueci. Tem que vincar aqui também. Pra ela poder fechar. Aí ela tem um vinco aqui. Aí você vem, ó. Fecha ela aqui. Ela vai ficar fechadinha, né? Aí você... Assim, né? Aí você só vem com esse furador. Ou outro furador que você tiver. Até aquele normal que você tem de papel. Só vem aqui e fura. Aí você põe a sua fitinha. Aí você coloca a cor que você quiser. E também, gente... A caixinha tem outras cores. Outras cores. É porque eu imprimi só essa daqui. Que a cliente me pediu. Mas tem a... Tem outra cor também, tá? Da caixinha. Imprimir a lilás também. Né? Que aí você pode... Tipo, essa pra professor. Essa pra meninas. Tem azul pra meninos. Então, assim... Tem muita variedade de cores. Então, você pode fazer essa daqui também. Dessa cor. Coloridinho, bonitinho. Beleza? E outra coisa, gente. Olha aqui os lápis. Mostrei pra vocês os adesivos. E os lápis também vem os cards. Olha só que bacana. Vem os cards aqui, ó. E os cards. Aí você vem. Coloca o seu lápis. Ou o lápis. Ou a caneta. O que você preferir. Aí você coloca aqui no card. Os lápis. O tem branco. Cada um com a frase também, ó. Né? Cada um com a frase. Aí você vem. Aqui você pode estar colocando a caneta. Eu vou colocar nesse aqui. Coloca a caneta. Gente, tudo no tamanho já pra impressão. Você não precisa ficar se preocupando em estar editando o tamanho. É muito prático. Aí, ó. O amarelo aqui. É porque eu não imprimi o azul. O amarelo, o outro aqui, ó. Então, assim. Esse aqui foi erro meu. Nessa pontinha. Eu que cortei errado. Então, gente. Olha aqui. Essa é outra opção que você tem de sugestão pra fazer. Pra você presentear. Pra você fazer pros seus filhos. Ou pra presentear um professor. Um aluno. Os coleguinhas da escola. Né? Pra você tá vendendo. Então, essa aqui é uma ótima sugestão. Pra agora, no começo. De volta às aulas. Tá bom? Além da caixinha. Né? Olha. A gente tem os cards. As balas. Esses cards com as balas. Ou com chiclete. Ou com bombom. Né? Aí você decide o que você coloca. O cards com os lápis. Ou caneta também. É uma outra sugestão. Então, assim. Pra você tá colocando as balas e tudo. E as caixinhas. Né, gente? As caixinhas. Que é. Essa daqui é uma fofura. Gente. Tem outra coisa também. Vou mostrar pra vocês. Tem esse daqui, ó. Que é o Chocolate Talento. O que ela mandou lá na arte. Que ela enviou. É pro Mini Talento. Gente. Aquele pequenininho. Que custa em média uns dois e pouco. É pro Mini Talento. Ela manda lá. E o tamanho também. Ela já manda certinho. Pra impressão. Pro Mini Talento. Tá? E atrás também. Ainda tem aqui. Uma frasezinha. É porque eu queria. Pro Talento Maior. Né? É pro Talento Maior. Que eu quero dar pros professores. Então, eu peguei naquele Talento de 80 gramas. Eu não vou abrir. Porque eu nem sou. Coloquei naquele de 80 gramas. Aí, eu só joguei. Copiei a imagem. Coloquei no Word. Eu aumentei. Né? Aumentei. Coloquei ela maior. Pra poder fazer isso aqui. Usei papel adesivo. Tá bom? Usei papel adesivo. Mito. Mito. Não usei papel adesivo. Aqui, eu usei o papel fotográfico. Sem ser o adesivo. Aí, aqui. Pra colar. Aqui, eu coloquei a fita dupla face. Por que eu não coloquei o papel adesivo? Porque o papel adesivo, assim como as balas, vocês sabem que ele gruda muito. Né? Teria... Aí, pra eu fazer esse aqui, eu teria que colocar o lime, né? Atrás do... 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 Do chocolate. Mas, aí, como eu não quis fazer com... Ter que cortar o lime e tudo. E tava mais prático lá. Aí, eu peguei e coloquei só a dupla face aqui mesmo. E fiz assim. Mas, se você quiser, você pode fazer como você faz na bala. Imprime maior. Coloca o papel... Faz no papel adesivo. Coloca o lime em volta do chocolate. E aí, você pega e só... Segura as bordinhas. Pega a sua tesourinha de picotar. E corda. Mas, se você não tiver, pode deixar assim também, ó. Tipo a bala. Que fica bem bonitinho. Né? Ela fechadinha, sem ter nada aí. Ah, gente. Deixa eu falar. E lá no site da... Da... Da Ilustra. Ela tem essa caixinha aqui. Gente, ela acendeu esse... Esse... Essa caixinha. Gratuitamente. Ainda tem as balas também. E ela é gratuitamente. E outra coisa. Apesar de estar feliz 2012. Ainda tá no início. Ainda dá pra você dar de presente. É uma opção. Tanto que uma cliente minha pediu. Essas caixinhas aqui. Pra ela dar também. Pros clientes dela. Ô. É. Foi pros clientes dela. Que ela vai dar. Na cliente que ela trabalha. De feliz ano novo ainda. Ela nem quis modificar a arte. Nem nada. E outra coisa. É a... A... Acho que é a Cinti. O nome dela. Lá da Ilustra. Ela... Tá grátis. Pra você baixar grátis. Esse arquivo. E ainda ela te dá esse molde limpinho. Ou seja. Você pode trabalhar com esse molde. Colocando outras coisas nele. Outras frases. Outras... Outro tema. Né? É uma outra sugestão. Porque essa caixa aqui. Gente. Ela é um mimo. Ela cabe um bombom. Daquele sonho de valsa. Serenata de amor. Ou seis balas. Como eu mostrei pra vocês. Ou... Alguma outra coisa. Algum outro mimo. Algum outro doce. Que você possa estar usando. Eu lembrei também. Que pode colocar até uma joia. Você edita. Né? Com a arte. De alguma outra coisa. Um evento de aniversário. Ou algum outro presente. E coloca alguma outra coisa dentro. Né? Então a sugestão. Que tá chegando logo. Logo mais aí. Outras... Dia das Mulheres. Você já vai se programando. Criando uma arte. Relacionada a isso. E é isso. Gente. Eu já vim só mostrar pra vocês. Mais ou menos. O que eu tô fazendo. Tá? E aí. O que vocês... Me digam. O que vocês acham. Se vocês gostaram. O que vocês gostaram. De qual caixinha. Dos tags. Dos adesivos. E desejo pra vocês. Tenham um excelente dia. Tá bom? Cheiro.